e aí E aí E aí e aí o que que está falando esse aqui para trás para você galera mais um vídeo de aqui ó o seu online só que é minis e esse aqui dentro de vocês estejam no canal deixa o like que vocês will compartilhe redes sociais com seus amigos também um seguindo redes sociais eu tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a gente foi muito bem que ó 5 a ali contra a equipe do Londrina e ó, ótima vitória nesse vídeo aqui ó, é galera, fizemos quatro jogos, não deu para gravar aí ó, os dois últimos jogos depois que a gente fez aqui ó, contra a equipe do Londrina, que foi contra a equipe do Sport e contra a vitória galera, não deu então, eu vou trazer aqui para vocês aqui ó, o jogo contra o Sport e o Vitória, é, Vitória dali tava aí ó, tem também ali ó, o Grêmio Esportivo Brasil, Botafogo de São Paulo e o nosso próximo jogo que vai ser ali contra a equipe do Figueirense, nosso primeiro jogo aqui ó, contra a equipe do Sport, ótima vitória ali ó, 3x0 ali contra a equipe Ruro Negra ali ó, que hoje é mais jogos, o Atlético, é, aliás, o América Mineiro perdeu de 2x0 ali ó, para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil vira nova ali 7x0 na equipe do Operário Felviária, nossa 7x0 também aqui ó, Botafogo em cima do Atlético Inicia, Ponte Preta 0x0 contra a equipe do Cristinho Moção Bento 7, nossa, essa voltada foi, a galera ali não economizou em fazer o gol em galera, aqui ó, 7x0 também contra a equipe do Figueirense, o Arsenal aqui ó, 3x0 no Cuiapá e o Guarani que é a nossa equipe, 3x0 ali na equipe do Sport, o Bragantino ó, 2x1 na equipe do Vitória, o Paraná que ganha de 3x0, aliás, o Corinthians ganhou de 3x1 ali contra a equipe do Paraná, o CRB ali perde de 1x0 para a equipe do Rondino, foi como aqui ó, Robson disse, ele vem vindo muito mal aqui ó, nesse segundo turno aí do campeonato galera, e a nossa próxima partida aqui ó, contra a equipe do Vitória ali ó, mais uma ótima vitória, agora 5x0 contra a equipe do Vitória ó, marcamos ali mais 3 pontinhos, 6 pontos em 2 jogos aí no campeonato, o Cristinho Moção também aqui ó, contra a equipe do Paraná, o Figueirense 12x0 na equipe do Atlético, o CRB aqui ó, 4x0 no esporte, nosso esporte está sem técnico aí, bem bem né, o Coritiba vem de Vitória, agora perde para a equipe ali ó, do São Bento aí no campeonato, o Vox tem um jogo da Ponte Preta aqui ó, perde ali para a equipe do Operário, o Londrina vence novamente agora ali ó, contra a equipe do Cuiabá, o Vitória perdeu novamente agora ali ó, 5x0 ali para o nosso time, o Grandesportivo Brasil perde de 2x0 para a equipe do Bragantino, Botafogo 4x1 na equipe do América Mineiro e o Oeste aqui ó, perde de 3x1 para a equipe do Vila Nova galera, então bora ver aqui ó, o nosso próximo jogo, eu não vou ver aqui ó, quem foi que fez os gols, porque assim não vai demorar muito galera, então por isso que eu estou vendo isso aqui ó, resultado como aqui a gente venceu novamente ali ó, contra a equipe aqui do Grêmio Esportivo Brasil, CRB venceu ali ó, de 1x0 contra a equipe do Vitória, o Oeste perdeu de 1x0 para a equipe do Londrina, a gente venceu o Bragantino perde galera, nossa esse é um resultado aqui ó, é importante, é interessante para a gente porque eles estão ali ó, com uma vantagem muito grande galera é quase impossível a gente assumir ali a quarta colocação aí do campeonato, mas quem sabe a gente possa, porque estão ali, se eu não me engano é com 12 pontos de vantagem ali do nosso time, somente também aqui ó, está no G4, 2x0 na equipe do Cristiúma o Coritiba ali ó, 7x0 em cima da equipe do Atlético Vinícius, o América Mineiro vence 2x0 na equipe do Figueirense o Vila Nova aqui ó, 2x0 em cima do Ponte Preta, que está sem técnico também, a mesma coisa o Esportivo está sem técnico perde agora ali também para a equipe do Cuiabá e o Paraná aqui ó, 5x0 na equipe do Operário galera galera, esse foi os jogos aqui ó, nossa última rodada foi aqui contra a equipe do Botafogo ali ó, contra o líder do campeonato hein galera, a gente vence ali ó, 2x1 ali ó, jogo bem difícil contra a equipa aqui ó, de Fabrício FW ó é o líder do campeonato ali isolado aí no campeonato, mas tem aqui ó, Figueirense ali, ali ó, Bragantino vence ali de 1x0 contra a equipe do Figueirense Figueirense operário aqui, perde de 3x0 para a equipe do São Bento, Curitiba aqui ó, 5x0 na equipe do América Mineiro Ponte Preta, perde novamente agora ali para a equipe do Paraná, Rio Vitória aqui ó, perdeu para a equipe do Cuiabá o Botafogo perdeu ali ó, finalmente perdeu um jogo para quem galera? Para a nossa equipe ali ó, Guarani, Londrina aqui 3x2 ali ó, jogo casual né galera, eu acho que foi aqui o jogo da rodada hein lá, 3x2 ali ó, em cima da equipe do Vila Nova Jovem o Grêmio Esportivo Brasil ó, que é perto de 1x0 para a equipe do CRB aqui de Robson O Crisinho a 4x0 na equipe aqui ó, do Atlético Goianense aqui ó, de Chiquinho E o Sport perde novamente agora ali ó, para a equipe do Oster, então bora ver aqui ó, quem foi que fez os gols Porque galera, isso aqui vale a pena, a gente vence ali ó, para o líder do campeonato aqui ó, com gol aqui no começo do jogo Harry Wittgen ali ó, aos 4 minutos ali do primeiro tempo O Dias Krasby ali do time deles, empata ali ó, aos 9 minutos aqui ó, logo em seguida aqui No primeiro tempo só foi isso ali no primeiro tempo, no segundo tempo teve aqui ó, amarelo ali para a medida do nosso time E para ele aqui ó, o Gaia ali também recebendo ali um cartão amarelo galera Aqui ó, a gente fez o gol ali, praticamente da vitória aqui ó, com o Matudo Porque o time do Botafogo pressionou galera, quase que eles conseguiram ali ó Um empate mais matudo ali, matou o jogo 2 a 1 quando a equipe do Botafogo, o controle do campeonato Está um gás aí ó, muito grande aí para a nossa equipe Bora tentar quem sabe aí, assumir o G4 aí do campeonato Beleza, mas aqui ó, foi ele, fez o gol da vitória e fez ali, a gente conseguiu os 3 pontos Aqui ó, a gente deu aqui, aliás foi 2 a 1 no jogo, a gente chutou aqui ó, 11 finalizações contra 13 deles ali Deu ali ó, 2 finalizações a mais aí na partida Escanteio aqui ó, aliás, confeção aqui de bola, conversando agora a gente ficou ali com 18 contra 7 deles Chutes, a gente ficou ali ó, foi 11 da gente contra 13 Escanteio, a gente teve só 3 ó, contra 5, eles pressionaram galera, eles foram muito bem no jogo Eu não sei nem como foi que a gente conseguiu aí, esses 3 pontos aí contra o time deles Aqui ó, na formação a gente jogou na mesma, não, a gente jogou aqui num 4-3-3 aqui ó Com 2 volante, ele jogou ali ó, com 1 volante e 2 mil campo ofensivo E aqui ó, tem o desempenho do nosso, foi muito bem galera, a gente ficou com o time principal aqui ó E a gente conseguiu aí, os 3 pontos contra o time deles Eu não sei se ele foi com o time reserva aí, ou com o time principal Provavelmente o principal, tem aqui ó, Roger, Caddy, Sancho, Lof, Nosselso né Esse aqui é o Celso, Rodrigo, Rodrigo, não sei o qual e Erateng aqui ó, que é um dos melhores jogadores deles aí no time Então nosso próximo jogo aqui ó, que vai ser contra a equipe do Figueirense Aquele jogo ali ó, vai ser dentro de casa ali ó, contra o Figueirense E o árbitro aí ó, eles não podem ir com agressividade pra cima deles Aqui ó, acho que tem aqui ó, vai ver o líder O líder do campeonato enfrenta o time aqui ó, do CRB galera O CRB que não vive muito bem no campeonato de Robson ali Então, bora tentar também ali a nossa vitória Torcer ali pra equipe, é, querendo ou não A gente vai ter que torcer aqui ó, pra equipe do Botafogo Porque o CRB ali ó, está na nossa cola galera A gente não pode aí, eu torcer aqui, claro, pra eles vencer Então, o último aqui do Branguettino, pega o Curitiba aqui ó Os duelos também é muito interessante É o terceiro colocado ali Contra o quarto, o quarto colocado ou o terceiro galera Bora ver como é que vai ficar ali A gente vai ver aqui, pra dar uma olhada aqui ó Como é que foi aqui a tabela do campeonato E foi só o resultado dele lá 100% da gente, 4 jogos, 4 vitórias aí no campeonato Então, bora ver como é que ficou aqui a tabela aí do campeonato Na ponta da tabela aqui, como sempre, ficou aqui ó O Botafogo ali com 88 pontos galera É, tá ali ó, com 8 pontos de vantagem aqui Do segundo colocado ali ó Que está ali em segundo, né Lá eu disse a vocês que está em terceiro não Está aqui ó, segundo colocado O Branguettino está ali em quarto colocado Pensei que era o São Bento que estava aqui Na segunda colocação Mas não, é o Coritiba aqui ó O São Bento está ali Em terceiro colocado O Branguettino está ali na quarta colocação A gente está aqui ó Com 64 pontos Todas as vezes vocês aqui ó Está com vontade ali ó Muito grande do nosso time Está ali com 78 pontos Temos aqui com 64 Então, é sempre pra gente alcançar eles aí em pontos Na parte de baixo aqui da tabela aqui ó Tem aqui o CRB aqui Eu disse a vocês que está na nossa cola ali ó Com 59 pontos Pela nova ali também com 58 pontos Você ó, na nossa cola vem de derrota ali No jogo O Londrina Não diga que eles estão na nossa cola Porque ele está com vontade ó Muito boa aí Na frente deles Vou abaixo na lanterna aqui do campeonato Aqui hoje está ali a equipe do Atlético O Goiânio Esporte O Goiânio Esporte O Goiânio Esporte O Goiânio Paraná ali ó Na cola deles ali Então, vamos lá Aqui na lista dos treinadores Os melhores treinadores aqui Do campeonato Salica Basto Com 6545 pontos Fabrício Que é o líder aqui do campeonato Botafogo Com 5280 pontos Gente, está aqui ó Em quino colocado ali Com 3234 pontos Aí na tabela Galera Aqui para baixo Eu tenho aqui Chiquinho Vitor Barbieri Tem Vinícius Pé Pé né É Pé ou Pé Pé galera Está aqui ó Martins Craftbr Kelmy Faís K Matheus Chaves Luiz André Vitor Cunha Aqui Está ali com a equipe do Brasil De Pelotas O Coritiba aqui ó De Jonathan Está ali Em oitavo colocado Robson Do CRB Que está aqui Em 71 colocado Super Otáculos ali Em 6º colocado Sonho A lista dos treinadores E Johansson Que o Andrade Faz um tempinho Que não entra na conta Deuses aí Se não entrar É vou ter que Demitir Vai ser um pecador Está ali ó Com 3.312 pontos Aí No campeonato Ele não pode Perder esses pontos Aí Vai ser agregado Ali Muito altamente E como eu disse a vocês Galera No último Nos últimos vídeos Que eu quero dizer A vocês O primeiro colocado É o quarto colocado Tem vaga garantida Aí Na próxima temporada Que a gente vai fazer Galera Então é Fica aí ó Tenta aí ó Porque Logo logo Vou postar o vídeo Ó Para se inscrever No próximo campeonato Então fica atento Assim que terminar Esse campeonato Aqui A gente já vai Para a próxima temporada Então Bora dar vontade Então bora Tentar essa vitória Contra a equipe Do Financie Então a gente Tem que torcer Contra o Valentino E também Contra a equipe Ali do Servi Que está ali Na nossa cola No campeonato Galera Então galera Vou ficando Por aqui Pedindo a vocês Escrever no canal Deixe o like Compartir Na rede social Para os amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau